Ele falou que teu espaguete é ruim! Aí, não falei não! Tá tão frio... A minha assa que chegou no local que o bicho falou aquele... Cara esquisito... Ele falou que eu ia ver uma ponte com um precipício... E eu acho que... Isso é um precipício... Eu acho, se eu cair aqui eu morro... Ah, tem uma velhinha ali... O que é aquilo, dois postes? Teve esse boneco de neve... Sans, eu não quero saber... Gastar muito tempo no banheiro não é algo útil... Mas você ficou lá mó tempo lá dentro... Três horas não é muito tempo, Sans! Ah, Sans! Olha aquilo! O que você tá vendo? É uma criança! Que tecnologia esses bonecos de neve se mexem... Ah, ela tá achando que nós somos bonecos de neve, Sans! Ah, os bonecos de neve falam... Oi... Proxime-se! Você! Eu... Você está entrando aqui no mundo e no meu reino! Não é meu, mas... Um dia... Um dia eu servirei ele junto com a Undyne! Ô, mano! Para eu não te entregar para a Undyne... Você terá que se provar a ser forte! Porque eu sou papyrus! Quem que é essa mulher aí, ô? É melhor obedecer a ele, hein? Ele tá falando a verdade... Esse cara é meio louco da cabeça... É! Sans! Você tá me sacaneando? Eu preciso! Eu preciso mostrar que eu sou forte o suficiente... Para ganhar o amor dela! Amor dela? É sua criança? Ah, tudo bem então! Eu vou pegar leve com você! Vocês podem me mostrar se você é forte? É para eu mostrar todo o meu poder? Ah, mesmo isso! Mas você pareceu esmilinguidinho! Parece que você não treina a perna também! Eu acho que eu aguento! É, eu acho que ele aguenta sim! Confia nele! É para eu te desafiar? Mas como que você quer essa batalha? Você quer batalha de rima, de dança, pistolinha... Então agora você me deu uma ótima ideia! Sans! Você irá batalhar com ela numa grande batalha de dança! Mas ele parece sedentário! Ai, qual é? Eu malho pra caramba! Não malha nada! Ele é um preguiçoso! Você gostaria de começar, Meleide? Batalha de dança? Vai lá! Manda lá! Tá bom, tá bom! Sua vez! Isso são grandes passos! Eu quero ver você conseguir fazer algo melhor, Sans! Ah, então olha só como é que eu vou! Manda! Ó! Esse aqui é o danço do paradinho! Eu danço paradinho! Que incrível! Isso é simplesmente incrível! Que maravilhoso! Humano! Você perdeu essa batalha? Ana não perdeu, ó! Quer ver como ele vai perder essa batalha? Faz essa dança aí de novo! Aqui, ó! Manda bala! Fica parado pra tu ver! Fica parado! Aí! Aí! O que que é isso? O que que é isso? Sans! Ele perdeu! Eu não sabia que você ia pegar a força bruta! Não é força bruta! Eu não machuquei ele! Ah, você tava atirando em mim que eu vi! Eu tava atirando no chão! Mas, Sans, se bem que você aguenta! Mas tudo bem! Você passou! Eu vou embora, mano! Porque eu não quero ficar perto com medo! Tchau, bola de neve estranha! Cuidado com esse cara aí! Ele é meio maluco, viu? Ele é um sequestrador? Não é nada! Esse aí é o meu irmão papai! Ele só é meio doido mesmo da cabeça! Ele tá correndo ali! É! Acho que ele tá indo pra casa achando que ninguém tá vendo ele! Você tá afim de visitar a gente? Eu quero! Tem biscoito? Eu tinha conhecido um carinha lá, só que ele me expulsou de lá! Ele falou que a casa era só dele! De uma mulher ou algo assim! Esse aí é o Frisk! Esse menino é meio maluco das ideias mesmo! Mas, ó, não se mete muito com ele! Esse cara aí é meio doidão também! Mas chega aí! Cola aí em casa! Não tem biscoito, mas tem espaguete que o papai faz! É uma porcaria! Ah, porcaria! É miojo! Ah, mas ele tá melhorando com o tempo! Não, é espaguete mesmo! Ah! Mas ele faz com uma força de vontade que você vai adorar o gosto! Eu tô com um pouco de medo de comer isso aí! Vem comigo! Vem comigo! Tio, você mora aqui? Eu moro logo ali na frente! Você vai adorar! Casinha bem aconchegante até! Lá é quentinho? Tá mó frio aqui fora! Ó, a gente tem uma lareira! Então eu acho que vai tá mais de boa! Você vai curtir! Vem comigo! Esquenta até os ossos! Que piada ruim! Você sente frio? Eu diria que eu sinto o maior tipo de frio! Eu ia fazer a mesma piada, na verdade! Eu não vou fazer! Ah! Mas o frio vai até os ossos, na verdade! Desculpa! Não tá bonitinho, né? Natal aqui? Não! Aqui só sempre neva, na verdade! Ah, isso aqui é uma livraria! Vocês gostam de estudar? Eu odeio estudar! Eu não curto muito, pra falar bem a verdade! Você mora aqui? Eu curto! Eu moro ali na frente! Vem comigo! Vem comigo que eu te mostro a minha casa! Aqui, ó! Essa aqui é a minha casa! Pode entrar! Ah, você é rico! Papai, provavelmente já tá esperando! Ô, pai! Você tá aqui? Aê, papai! Opa! Não tinha visto vocês aí! Como que vocês estão? Então, você já entrou no nosso Discord lá, cara? Entra lá no nosso Discord, porque vocês vão ser super bem-vindos lá! E lembrando que lá a gente vai poder trocar várias ideias, se divertir! Ó, mandar essa fanart linda! Olha que fanart bonita que vocês me enviaram lá! Então, você quer que sua fanart apareça aqui também? Então, manda lá no nosso Discord! Lembrando que também tem os memes que vocês mandam lá e eu vou reagir em live! E não esqueça que eu tô fazendo live aqui no YouTube também, nesse mesmo canal! A partir das 6 horas da tarde! Tem dia que não tem live, mas sempre confere aí 6 horas, 7 horas! Talvez eu esteja ao vivo nesse momento e você não tá me assistindo, cara! Assiste, sério! Tá muito legal as lives! E outra coisa, não esquece do nosso Valeu Demais, hein? Ó o Valeu Demais, ó! O pessoal do Valeu Demais tá mandando aí, ó! E tá aparecendo aqui! Jens! E o Mano? Me chama Diana Foga! Ô Mano, fico feliz que você está dentro de casa! Diana Foga! Eu fiz espaguete pra você! Você me ganhou pelo espaguete! Tem amendoim nele? Ah! Não! Mas é uma ótima ideia! Um momento, Mano! Eu não posso te dar esse espaguete! Eu vou botar amendoim agora mesmo! Ele gosta! Ele gosta de tentar receita nova! É por isso que é uma merda! Ah, faz sentido! Coloca Sazon também! Fica gostoso! Ah, que ótima ideia! Couve, bota... Eu vou fazer tudo isso! Shoyu também! Fala mais alguma coisa estranha, hein? Mas isso não é pra comida chinesa? Mas pode botar no espaguete! Adorei a ideia! Ô Mano! Experimente o meu espaguete! Eu fiz especialmente pra você! Nossa, tá com uma cara tão... Esse tem amendoim! Moço! Pode cobrir! O que você tá te recomendo? É que... Não tá congelado, não? Esquenta um pouco no micro-ondas! Ah! Entendo! Eu vou esquentar, então! Por que você não vai se aconchegar por aí? Arrume um lugar na casa! Sérgio! Eu vou poder morar aqui com vocês? Eu posso dormir aqui? Você quer dormir aonde? Aqui! Dentro do lixeiro? Quanta sujeira! É onde vai o lixo, né? Então entra aqui! Cê... Cê quer que eu entre no lixeiro? Essa é lixo! Aí, papais! Menina tá falando coisa de mim aqui, ó! Na verdade, eu acho que eu vou pro meu quarto! Sério? Eu posso ir junto! Não vá pro quarto dele! Você não vai gostar muito do que você vai ver lá dentro! O que tem lá dentro, espião? É um segredo, na verdade! É uma grande verdade mesmo! Nem eu sei o que tem lá dentro do quarto dele! Por que que você nunca invadiu? Eu já invadi o quarto do meu pai! Mas ele não é o meu pai! Ele é meu irmão! Humano! Vamos fazer o seguinte! Já que o espaguete está completamente congelado, por que que não vamos ao bar? O bar! A minha criança! Não posso beber! Aí, papais! Criança não pode comer, beber nada, não! Eles têm coisa da idade? Tudo bem, então! Você pode pedir amendoim de bar! Mas eu não recomendo muito! Amendoim de bar normalmente é nojento! Aí, eu como pra caramba! E é por isso mesmo, Sans! Você é nojento! Casa de família! Tá afim de me acompanhar até o bar, então? Só se eu puder fazer uma pergunta! Por favor, uma! Por que você se veste dessa forma tosca? Ah! Você falou mal da minha roupa! Não acredito! Isso aqui é uma calcinha ou uma cueca? É o meu uniforme de batalha! Ele é o que me torna Papyrus! O grande! E por que ele se veste assim e tu se veste assim? É porque ele é meio maluco mesmo! Ah! Sérgio! Eu não quero que você vá com a gente! Eu quero que ele vá com a gente! Aí, ela quer que eu vá! Tudo bem, então! Então vamos! E pare de falar asneiras sobre mim! Vamos beber no bar! Aqui estamos! Venham! Ah! Bem-vindos ao Grilby's! Olha aí, Grilby's! Olá, senhores! Em que posso ajudá-los hoje? Nessa noite maravilhosa? A gente tem hoje uma humana! Oi, eu sou a Ania Foga! Um prazer! Você é amiga dos meus amigos? Ela tem que estar devenciando a gente justamente! Então a gente está fazendo um favor para ela dando comida! Ah, sim! E o que os senhores querem hoje? O que você vai querer, pequena? Eu quero três mindoins, dois cachorros quentes, seis batatas fritas, 46 hambúrgueres, chuco de laranja, eu quero também... Me venha uma vodka! Minha mãe fala que isso é bom! Não pode! Não sirva isso para ela! Eu fiquei sabendo que crianças não podem beber bebidão! É, pode ficar tranquilo! Eu não tenho amendoim, mas eu tenho uma coisa aqui que é quase um amendoim! O que é isso? Comida de cachorro! Ração de cachorro! Parece genial! É quase a mesma coisa! Amendoim de bar, dá tudo no mesmo! Aí, vai falar mal mesmo? Você só come porcaria! Um iogurte para a prática do senhorita aqui, ó! Um iogurte! E aí, Sanz? Qual é que vai ser hoje? Ah, para mim veio de sempre! Com bastante ketchup! É, pode deixar... Eu quero esse também! Oh, o que é isso? Aqui, Sanz! O hambúrgão e o ketchup para você tascar ali, ó! Ei, Papiro! Eu roubei o hambúrguer! Você pegou o hambúrguer! Você não deveria! Búrguer! Quilbis! Oi? O papai roubou o hambúrguer seu! Pode ficar tranquilo que vai ficar na conta do Sanz! Ah, ok! Na minha? Eu vou roubar outro! Você merece, Sanz! Não pode entrar aqui não, garotinha! Eu só vim pegar maonese! E você, papaios, o que você vai querer hoje? Ah, hoje eu não vou querer nada! Na verdade, o que eu quero mesmo é perguntar para essa menina qual que é o seu objetivo! Mas toma um chocolate gelado, pelo menos! Ah, eu não vou recusar! Seu irmão não mudou nada, né, Sanz? É estranho! Uma delícia! Humana! Vem! Isso aí estava na mesa! Talvez eu não recomende beber! Estava muito bom! Aninha, quer ir para casa! Você sabe como eu volto para lá? Onde é que é a sua casa? Ah, então você é lá do alto! Lá! Ela é humana! O que você esperava? Não sei! Eu já vi uma humana andando por aí! Já caiu muitos humanos aqui embaixo mesmo! E como eles voltaram para casa? Aí, a maioria não voltou! Mataram tudo! Sanz! Não revele isso para a humana! Vocês vão matar a unha? Não! Não é o nosso objetivo! É o objetivo de quem está acima da gente! Mas não tem ninguém ali! Sanz! A gente tem que ajudar a humana a ir embora! Aí, tá bom! Aí, guarda aqui para mim aqui, Gilbert! Eu provavelmente estava comendo muito ali o amendoim! Me diga! Onde é que fica a sua casa? Em algum canto lá de cima! Eu me perdi quando eu caí aqui! É, todo mundo vem do mesmo lugar! Não sei o que ele tanto pergunta! Vai que surgiu um novo buraco, Sanz! Nunca se sabe! Terremotos acontecem o tempo todo! Falou grande verdade agora! Aí, a gente te mostra a saída! Vem com a gente! É logo ali na frente! Venha! Isso parece um sequestro, mas eu vou no tempo onde ir! Não! Pode confiar na gente! Por que vocês estão voltando para a casa de vocês? Humana! Não era a nossa casa! Nossa casa é aqui! Você irá para lá! Para lá? É só a saída na frente! Aquele caminho lá mesmo! Mas eu vou sozinha? Ah! Eu tenho mais o que fazer! Eu também! Não parece! Eu ainda não assisti o meu show na TV! Ah! Eu fico decepcionado às vezes com você, Sanz! Foi mal aí! Mas fala aí! Boa sorte para tu aí, pequena! Espero que você consiga chegar onde você quer! Tá bom! Tenha uma ótima sorte, senhorita! Tchau, tchau! Qual é o seu nome mesmo? Ai, afoga! Então, boa sorte, humano! Vai em frente! Sanz, por que ela não está indo embora? Ela é surda! Ah, entendi! Humano! Por favor! Aceite o nosso pedido de adeus! E vai embora! Você está me expulsando? Eu vou na mão com você! Não! Eu te pedi isso de forma... De forma... Você não sabe o que você queria falar, né? Eu esqueci como é que é a palavra! Manobrada! Pode ser isso mesmo! Mais uma boa sorte para você, humano! A gente te vê lá na frente! Ele com certeza vai te seguir! Tchau! Não sou esse tipo de pessoa! Adeus, humano! Boa sorte! Ele falou que teu espaguete é ruim! Aí, não falei não! Sanz! Deixa o like, comenta, se inscreva, compartilha, ajuda nós na divulgação que vamos ser felizes! Ta-ta-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra! Tchau! Obrigado.